E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula trago pra vocês aqui mais uma questão aqui do Senai. Prova aí do processo seletivo de aprendizagem industrial para empresas, tá? É o caderno CGE 2222. Vamos ler então a questão, mas antes vou pedir pra você o quê? Se inscrever no canal e deixar aquele seu joinha aí para fortalecer aqui, beleza? Beleza? Considerando as aproximações raiz de 3 igual 1,73 e raiz de 5 igual 1,24, o valor da expressão 5 vezes raiz de 3 com mais 3 vezes raiz de 5 é... Então é uma questão bem tranquila aí, né? É uma questão de boassa, né? Então basta a gente o quê? Trocar o raiz de 3 pelo valor que foi dado aí aproximado, que é 1,73, não é isso? 1,73 com mais o quê? 3 vezes o raiz de 5, que é o quê? 2,24. 2, que dois feio da pílula, mano. 2,24. Piorou, né? Mas vai ficar assim mesmo. Então não tem segredo, né? Tá aí. Números decimais. É pra saber se você sabe aí trabalhar com números decimais. Eu vou fazer a conta aqui sem armar, tá? Então acompanha comigo. 5 vezes 3 dá 15. Vai 1, correto? 5 vezes 7 dá 35. Com mais 1 dá 36. Vai o 3. 3 vezes 1. Aliás, 5 vezes 1 dá 5. Com mais 3 vai dar 8. Conta as casas decimais. Tem duas casas aqui. No resultado, acrescentam a vírgula depois de duas casas, né? Agora mais 3 vezes 4. Vai dar 12. E vai 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1 dá 7. 3 vezes 2 dá 6. Então nós temos aqui 6,72, né? Porque são duas casas decimais. Agora temos que somar esses dois valores, tá? Vírgula embaixo de vírgula. Aqui eu vou fazer a questão de armar a conta pra você não esquecer, né? Que nós temos que colocar vírgula embaixo de vírgula na hora de fazer a conta com números decimais. Então tá aqui. Não tem segredo, né? Bom, 5 com mais 2 dá 7. Nesse momento você já pode ir pras alternativas, ó. Porque só tem uma que termina em 7. Mas vamos terminar o cálculo aqui, ó. Aqui vai dar 13, vai 1, né? Aqui vai dar 7 com 8. Vai dar 15. E vírgula embaixo de vírgula. Tá aí. 15,37. Essa foi de boa, né? Questãozinha para você não zerar a prova. Aquela questão que foi dada de bandeja. Então é isso. Espero que você tenha gostado, tenha acertado essa questão. E nos vemos no próximo vídeo aí com mais questões dessa prova do Senai. Beleza? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.